Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 4 para poder falar um pouco sobre o Renault Megane RS ano 2018 Esse carro que conta com motor 1.8 turbo de 280 cv e 39 kg de torque É bastante potência para um carro somente tração dianteira Mas ele tem tecnologias que ajudam ele a contornar isso Por exemplo, esse é o primeiro Megane da história que oferece como opcional o câmbio automatizado de dupla embreagem Então nós temos sim o Megane com câmbio manual, mas temos também a opção de câmbio automatizado para as trocas mais rápidas Esse carro também tem as 4 rodas estressantes em altas velocidades Ele ajuda a contornar o ângulo de curva do volante, as rodas traseiras acompanham também E isso não é só em alta velocidade, até mesmo em manobras como em balizas Essa tecnologia acaba ajudando ele Então ele é um carro de tração dianteira muito grudado no chão Que faz curva como um carro com tração integral Então isso é bem bacana você ver que a Renault empregou muita tecnologia nessa geração do Megane E é tudo isso que a gente vai estar falando aqui no vídeo de hoje Então se você gosta da ideia galera, não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever se ainda não for inscrito E me siga também lá no Instagram que é arroba ouluan.youtube Lá é uma extensão do canal onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? Então sem mais enrolação, bora conferir o comportamento dinâmico do Renault Megane RS 2018 Aqui no Forza Horizon 4 Bora lá então! Esse Megane RS 2018 tem o mesmo motor do Alpine A110 Que é o modelo super esportivo da Renault Que foi feito ali para rivalizar diretamente com o Audi TT E é um coupé bem bacana ao estilo francês Com uma tecnologia também muito interessante Só que aqui nós temos um Hot Hat Que utiliza aquele mesmo motor Que oferece maior praticidade para quem precisa usar esse carro no uso civil No dia a dia, no centro urbano por exemplo Ele acaba sendo o principal rival Do Civic Type R Do Golf R Do Focus RS Todos eles foram feitos aqui para rivalizar nesse segmento de Hot Hat com bastante potência Alguns tem tração integral Como é o caso do Golf R Do Focus RS Só que o Civic e esse Renault Megane optaram por um caminho diferente Eles tem somente tração dianteira Aliás, comente aqui embaixo a sua opinião sobre esse tipo de Hot Hat com 300 cavalos Quase 300 cavalos e somente tração dianteira Na vida real Essas tecnologias de só tração dianteira Acaba sendo compensada Por um diferencial com deslizamento limitado Que joga a potência do motor para aquela roda Que mais precisa numa curva por exemplo Para que o carro não saia de frente Então, que é uma característica bem comum De carros com essa configuração Nesse caso do Renault Megane RS Ele tem a tecnologia do eixo estersante O eixo traseiro Que acompanha nas curvas Então, você não sente falta de uma tração integral Nesse carro aqui Então é bem interessante você ver Como as tecnologias estão conseguindo contornar Alguns dos defeitos crônicos de carros muito potentes Com tração somente em um dos eixos Por exemplo Um carro com 800 cavalos E somente tração traseira Também sofre Para poder passar toda essa potência para o chão Por isso que a tração integral Acaba sendo uma opção ali Bem interessante Para os carros que tem bastante potência E que precisa passar essa potência para o chão Por exemplo O controle de tração desligado Ele acaba distracionando muito Só que no caso do Megane Os 280 cavalos São passados para o chão De uma forma bem eficiente E ele acaba saindo um pouco de traseira Então é bem interessante você ver Essa evolução do Renault Megane Durante todos esses anos O Megane Que é um carro super moderno É como se fosse o Golf da Renault Desde a sua origem E é um legítimo Renault Eu acho que a Renault do Brasil Se inspirou nesse Megane Para fazer o facelift Do nosso Sandero RS Tanto os faróis dianteiros Quanto os traseiros Lembram bastante O facelift do Sandero RS Que eu particularmente gosto bastante É um dos poucos carros franceses Que eu gosto Junto com o Peugeot 208 Que eu acho bem bacana Eu acho que A Renault verdadeira Porque o nosso Sandero Não é bem Renault O nosso Sandero É um Dacia E esse Megane sim É um verdadeiro Renault E que tem todo o grife Toda a tecnologia Da escola de corridas Da equipe de corridas Da Renault Sport Que agora é Alpine Inclusive esse carro Tem o mesmo motor Do Alpine A110 Então é muita esportividade Para um carro pequeno Um hot hatch Para uso civil Galera Esse foi o vídeo Que eu queria estar trazendo Aqui no canal No Forza Horizon 4 Com esse Megane RS Beleza? Vou finalizando o vídeo Por aqui então Muito obrigado a todos Tudo de bom Para vocês Valeu Falou Tchau 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 Tchau